As pessoas, o nosso jogo é o Heaven's Candy, que o destaque, eu esqueci o resto do nome, mas tem Saga Doga também, também da onda. Nossa ideia foi pegar o tema e dizer que tudo era um reflexo, tanto que a gente era, então nós tínhamos fazer com que os inimigos replicassem os movimentos do jogador. Mas na terceira ou quarta fase, fizemos o jogo em seis pessoas, três artistas, um programador, um game designer, um músico, está perdido em algum lugar por aí, que nos atendeu. Isso, e temos também a CEO, que é a Yasmin, que é o Bruno, mascote, tadinha, ela está precisando fazer o jogo, vai morrer de fome que nem nós. Alguns programas de Bugs, não, não é mal. E é mais para ser bonitinho. Tinha meninas no grupo, duas. Três. Os nossos artistas, três, era o do Olímpa. Os caras vieram para cá e Provitamos a deixa Fazer um jogo muito interessante. Finalmente conseguimos cumprir, na passagem, eu concluí o direito do João. Desculpa. Seu babaca. Já que você não vai pegar o microfone, não pode se defender mais. Seu babaca. Absolfeito. Fazer um jogoра". Obrigado.